É, meus amigos, o negócio é brabo, hein, galera? Com essa entrevista aí que o Léo Dias teve aí, concedeu com o ex-marido aí da Simara, tá dando o que falar, cara, ainda tá rendendo. Olha só um trecho que acabou viralizando bastante nas redes sociais aí entre ontem e hoje, onde ele fala que essas brigas, as brigas entre a Simara e a Simone sempre existiam, cara. Que a separação das duas pra ele não foi nada, assim, de novidade, né? Ele não viu nada de novidade porque ele esperava isso aí, cara, entendeu? Acabou surpreendendo muita gente a fala dele a respeito aí do término da dupla entre a Simone e a Simara, cara. O negócio é brabo, parece que tudo indica, né? Ele fortalece aí de que as duas já se desentendiam já há muito tempo, né? Olha só esse trecho aí que ele acabou desabafando, que ele acabou esclarecendo, abrindo o jogo aí pro Léo Dias. Também tem um desabafo na sequência aí, cara, da Juju Toninho. Olha só o que a Juju Toninho falou a respeito de um fã que foi falar pra ela a respeito do corpo dela, da estrutura do corpo dela, da vida pessoal dela. Olha só o desabafo que ela fez, olha só o recado quente que ela acabou mandando na sequência. E pela primeira vez também, galera, a Simara, ela se pronunciou aí a respeito dessa entrevista aí que sua ex-marida acabou concedendo. Até então ela tava em silêncio, cara, ela tava de boa, né? Fingindo, acho que tava fingindo que não tinha visto essa entrevista aí e tal. Mas agora ela se pronunciou. Você vai ver tudo nesse vídeo, se liga só. Se inscreve no canal e deixa um like aí pra fortalecer. Segue a gente aí pra vocês não perderem nada que rola aqui no canal. Sobre o fim de Simone e Simara, te surpreendeu? Não, é porque... Por que não? Não, é porque eu... Quando eu conheci... Você é muito simples da Simone? A gente tá falando, sim, normal. A gente não era super amigo, nem carinho enorme. Porque elas tinham uma rivalidade muito grande também de irmã. Acontece entre muitos irmãos, né? Mas fora disso, que eu vejo, eu conheço elas desde o início. Então já foi muito pior o relacionamento. E pra mim, a história delas de se separar... Meu, você olha. Quantas pessoas ficaram com sucesso tantos anos, né? Não, sim. Mas houve mães. Não é uma dupla qualquer. Sim. É uma dupla de irmãs. Beleza, mas... Entendi. Mas cadê o drama? Alguém morreu? Não, olha o drama. O drama. São duas... São duas milionárias que se deram excepcionalmente bem. Que vão passar pra história do Brasil. E que ainda vão se dar bem. Então você tá querendo dizer que sempre houve essas brilhas? Sempre. Vocês viram aí, galera. Então, como eu falei no início do vídeo, ele fortaleceu isso aí, cara. Ele disse que realmente... Pra ele, isso aí não foi novidade de que já sempre existiu, na verdade. Desentendimento entre as duas. Brigas entre as duas. Mas enfim, eu acho que é assim, cara. Aquela velha história, né? Porque a irmã, que não rola confusão, que não rola um desentendimento ali, né? Uma contrariação. É normal isso aí, cara. Normal. Principalmente quando se trata de família. Às vezes... Quando se trata de família, às vezes é pior ainda do que se fosse duas pessoas que não fossem parentes, né? Mas enfim, o que vocês acharam aí desse pronunciamento aí do ex-marido da Simária? Agora, galera. Se liga só no pronunciamento. Pela primeira vez, a Simária se pronunciou, porém de forma disfarçada, né? Ela não colocou as caras pra poder falar. Ela falou de um jeito diferente, né? Em tom ali de meio que um... Dando um sotaquezinho, dando umas indiretas. Não foi direto ao ponto, direto ao assunto. Mas claro, é evidente que ela tá se referindo ao seu ex-marido aí, que deu essa entrevista polêmica aí pro Léo Dias. Se liga só. Quando alguém fala alguma besteira ao meu respeito, quando alguém me critica, quando alguém fala de mim, eu botei uma coisa na minha cabeça que ninguém tira. Só quem conhece você é você mesmo. Só quem sabe quem é você de verdade são as pessoas que estão ali perto de você e sua família, as pessoas que me conhecem às vezes. E quem conhece meu coração é Deus. Bom, já falei o que eu tinha que falar. Então, eu tô passando pra desejar a todos uma ótima segunda-feira. Hoje é minha segunda-feira, não tá boa, né? Meu dia hoje não tá legal, porque hoje meu pai completa 16 anos de falecido. Então, hoje é um dia que eu tô bem estressada. Então, eu apaguei todos os stories que eu fiz, pra mim não ficar gatilhada, né? Porque a internet dá muito gatilho na gente, as pessoas em si dão gatilho. E eu vou falar uma coisa pra vocês, amor, não se preocupa com a minha vida, não. Porque se você não deu jeito nem na tua vida, vocês acham que a sua opinião sobre a minha gordura vai resolver alguma coisa? Não vai. Porque eu tô com a vida ganha, gordura a gente resolve. Agora, frustração não tem como. Então, ó, faça igual a mim, vai se tratar. Vai fazer uma sessão de terapia, vai procurar o melhor pra você. E fã, que é fã, não se ofende. Quem se ofende é gente que gosta de cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da sua, quer vai cuidar da sua, porque a minha já tá ganha, graças a Deus. Vou fazer o que eu tenho que fazer, porque hoje eu tô em semana de prova. Então, assim, eu tô bem estressadinha, assim. Estressada não, Jordana, você calma. Bem calminha, tá? E é isso. Que gente frustrada, mal amada, mal amada, só serve pra isso. Aí, se eu falar rasgada aqui, vai ficar me colocando como um demônio, né? Porque assim, gente, as pessoas acham que bariátrica vai dar jeito. Aí tu olha pra vida da pessoa, a pessoa tá andando de bicicleta. Nada contra. Mas se ela não deu jeito nem na vida dela, a opinião dela vai dar jeito na minha? Então, assim, eu acho que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem comenta o que quer, lê o que não quer. Quem quer respeito, se dá o respeito. E já sabe como é que eu sou? Fica quietinho. Fica quietinho, porque eu também, se eu tiver que falar, eu vou falar mesmo, sem pena e sem dó. Ninguém tem pena de mim, então eu também não posso ter pena dos outros. Entendeu? É, galera, a Jojo Toninho não tem papas na língua, ela manda o papo reto mesmo. Pois é, esses foram os assuntos de hoje. Segue a gente aí, galera, pra vocês não perderem nada que rola aqui com a gente, beleza? Qualquer novidade, a gente vai estar sempre atualizando vocês. Deixa aí um comentário de vocês, a opinião de vocês, de tudo que vocês viram aqui nesse vídeo. O que vocês acharam de tudo isso aí? Que a gente vai estar interagindo. Até o próximo vídeo.